Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu saio no canal de Caso da Nini e hoje eu vou fazer um vlog na Feira da Abrin E gente, eu vou mostrar pra vocês nesse vlog todas as slimes que eu vi na Abrin tem muita slime legal, sério gente, cada slime é muito legal muita blue de apertar, mas faz muito barulhinho muito legal então se você gosta de slime tá curioso pra ver as novidades continue vendo o vídeo mas antes de começar a mostrar as slimes eu vou explicar, eu vou falar gente, pra você que não sabe o que é a Abrin a Abrin é tipo, lá vai ter o lançamento de todos os brinquedos de 2018, do começo do ano até o final do ano das marcas, então é muito legal esse vídeo eu só vou mostrar slimes massinhas, né e eu também vou fazer outro vídeo mostrando as Baby Alives as LoLs e tal então, fiquem ligadinho aí no meu canal então já tô enrolando muito então, já dei slimes cram, Carol então, vamos começar gente, olha o que eu encontrei aqui encontrei slimes ó, tem esse daqui que é, eles são mais gostos metinhos, sabe mais bolinhos aí você pode misturar pra fazer outras cores e esse que é muito lindo que ele tem glitter olha esse gente, calma aí ele é clear que é meio transparente com glitter, sabe olha ele é transparente com glitter e ele é clique, ó gente ai, tô cheia de glitter mas olha isso que coisa linda gente, eu amei gente, essas duas slimes que eu acabei de mostrar pra vocês elas estavam lá no stand da Fã sério, gente a primeira slime é a Eka Leca eu achei ela muito gostosa ela tem uma consistência meio geladinha meio que bem eu não consigo explicar mas é muito gostoso e se você quiser pode comprar todas as cores e misturar pra vocês criarem novas cores imagina, gente que legal eu amei essa Eka Leca eu achei ela muito boa e a segunda slime foi a Crystal Jams que ela é cheia de glitter é clear é transparente ela é muito boa eu nunca vi uma slime tão bonita tão transparente pra vender porque agora em 2018 vai ter muitas slimes Clarle muitas slimes com glitter muitas slimes lindas então eu tô amando muito muito, muito eu achei a consistência dela super gostosa muito, muito legal gente eu amei muito muito, muito muito esses slimes da Fã gente, olha que legal ele vem com esse potinho você pode colocar ele aqui e apertar pra ele sair aí pra não ficar saindo você pode guardar slime aqui dentro né isso bem legal e esse slime é muito bom eu adorei e é um lançamento da Luca é muito legal esse slime gente olha que legal ele é clear olha isso gente olha que legal o slime é esse aí ele tem aqui e a outra slime que eu mostrei pra vocês foi da stand do Luca Plástico então gente aquela slime ela é clear muito clear ela é muito linda e maravilhosa eu amo slime transparente aqui na clear né ela faz bolha ela faz barulhinha ela é muito gostosa e ela é lavável se ela ficar suja você pode lavar ela olha que legal gente tipo se ela sujou você lava ela ela vai ficar novinha de novo e também ela tem glicerina que deixa a sua mão cheirosa e também deixa a sua mão sabe bem gostosinha bem macia então é muito legal isso eu amei muito 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 foi slime mais claro que eu vi sério muito linda e também eu amei a embalagem essa é a embalagem super criativa super linda de mostrinho lá eu amei muito e o legal porque você pode brincar com a embalagem como eu mostrei lá pra vocês fica muito legal e parece que tá saindo slime do olho do bichinho lá do olho da boca é muito legal gente olha isso esse daqui eu acho que é o Jelly Bell muito legal é muito gostoso de apertar meu Deus gente até eu tô com solução desculpa ainda é muito bom de apertar nossa gente essa aqui é a slime bebe olha olha isso ela é muito estranha ela é tipo mais slime mais grudenta olha que estranho nossa gente eu nunca tinha tocado nela amei é muito gostoso gente não tem mais cheque aí tipo você pega aí ela é muito nojento e eu fui no stand da Sunny que lá tinha Jelly Beth Slime Beth e areia cinética gente o Jelly Beth ele é muito legal ele não é tipo bem slime ele é mais ele nem é uma slime nem é uma gosma é uma coisa muito diferente que é muito boa de apertar ele parece tipo uns agudom molhado não é molhado assim ele é muito diferente a consistência eu nunca tinha tocado ele é muito muito legal e o slime Beth ele não é slime bem slime ele é mais uma gosma porque quando você vê ele parece que é água e quando você puxa ele é uma gosma é um slime sei lá porque ele gruda na mão é muito gostoso ficar brincando assim é muito legal eu também nunca tinha tocado muito gostoso eu amei muito e areia cinética você pode fazer bolinha e tal e quando você faz assim ela desmancha é tão gostoso gente eu adoro areia cinética eu adorei esses essas slimes essas areias lá da Sunny gente agora estou aqui na estante da Acrylegs olha que legal aqui tem slimes eles estão lançando slime olha esse slime ele tem cheirinho de uva e ele tem glitter e esse daqui ele é metálico olha isso gente e ele é clor gente olha isso olha isso ele parece de prata vamos lá é só prender as papilarias e não fazer brinquedo gente olha outras novidades da Acrylegs olha esses slime que vem animaizinhos dentro olha gente e elas são muito lindas muito lindas muito lindas eu amei gente com certeza eu vou querer comprar para ver como ela é porque olha que coisa linda ela clara amei e gente a Acrylegs está lançando slimes e essa super novidade eu adorei muitas slimes e também tem massinhas novas eu acho que foi o lugar que eu mais vi slimes diferentes e mais massinhas eu vou começar falando pela slime de uva que ela tem glitter tem cheirinho de uva gente ela é muito gostosa ela também é clear agora tem muito slime clear lá nos Estados Unidos tinha muita muita agora também aqui no Brasil tem é clear muito clear eu adorei muito ela ela tem muito glitter ela é uma azul e ela tem um cheirinho super bom porque tem umas slimes que tem um cheiro tipo meio ruim então aquela é muito boa eu amei muito e também tem slime metálica que ela é muito muito linda e ela também é meio clear ela é tipo também muito linda maravilhosa e ela é bem sabe ela é bem geladinha sabe ela não faz barulho é uma sei lá uma geloeca ela é diferente gente então fiquem ligadinhos porque nos meus próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês as slimes de uva que tem cheirinho de uva e a metálica vou mostrar mais direitinho pra vocês vai ficar muito legal aquele vídeo então logo mais no meu canal vai ter agora eu estou na estande da Tongue e olha que legal essa massinha que é tipo snack que eu acho que se cala assim olha aqui que legal muito gostosa ela tipo sabe desmancha não ó ela se você quiser pode fazer bolinha forninha mas aí depois gente olha quantos squish fofos e eles também são de surpresa olha e eles vem aqui ó ela é muito fofa é tipo assim a gente abre vem isso que é o chaveirinho e vem um pequeno e um grande tipo vem um desse tamanho e um menorzinho vem tipo assim gente mas não vai vir assim porque não é um gentil vai vir tipo um desse grandinho e um pequenininho muito legal guardou ele eles são muito fofosos e eles são muito fofosos e eles são muito fofosos muito fofosos tem essa sua maneira de sorvete olha um sorvete muito legal muito fofo aqui é tipo um cat food e esse aqui e esse daqui olha como que ele é aqui está mostrando mostrando qual que é gente essas daqui são as slimes olha como ela é essa daqui é tipo meio butter meio que fluff ela é muito boa e tem três consistências eu vou pegar as outras para vocês tem essa com a outra essa daqui que ela já é mais geladinha sabe ela é diferente e ela tem cheiro de morango ela tem cheiro de morango é muito cheirosa e ela já é mais diferente ela já é molhadinha e olha que cheiro de morango e também tem essa daqui que ela já é mais sequinha mais parecida com uma massinha meio slime essa daqui essa daqui ela é essa daqui ó essa daqui assim é muito legal gente tem até kit para você montar sua própria slime aqui ó muito legal e também tem metalizada essa daqui tem cheiro de fruta laranja uva morango será que tem cheiro de banana e gente na toing também tinha slime e eu vou começar falando aqui para vocês a areia cinética ela também é muito gostosa tá muito boa de ficar apertando muito gostoso eu adorei e também tem squishes mas ele não é aquele squishes lá ah eu vou comprar esse eu já sei que é esse não ele é surpresa então ele pode vir repetido ou você pode ter sorte então isso que é legal eu gosto de coisa surpresa né gente porque você não vai saber o que vem dentro você vai ficar curioso ah será que vai vir esse eu quero esse será que vai vir então é muito legal agora vamos para a melhor parte a parte do slime tinha três consistências diferentes de slime isso que eu achei muito legal eu vou começar falando da slime fluff slime butter que ela é muito gostosa ela tem uma consistência muito diferente que eu nunca fiz uma slime que tem aquela consistência meio sei lá gente é meio difícil é meio difícil de explicar mas ela é muito boa eu amei muito ela e também tem a slime com cheiro de fruta tem cheiro de banana de morango ela tem o cheiro mesmo de morango de banana tem de maçã tem de vários cheiros diferentes tem de laranja é muito legal além do cheiro ser muito bom a consistência também é bem gostosa ela parece uma slime normal mas quando você cheira ela ela é muito boa e a cor dela é muito linda de morango parece que é meio rosa metalizado meio com glitter é muito legal eu adorei a cor o cheiro a consistência adorei e também tem uma slime massinha que ela é com soft clean ela é muito boa porque ela estica mas você pode ficar apertando ela ela é tipo se você fazer uma bolinha fica a bolinha aí quando você puxa ela puxa tipo muito legal porque slime normal não fica fazendo bolinha e tal porque parece mais massinha parece massinha mas a slime é muito diferente gente eu adorei e tem umas cores muito legais e elas vêm em umas funinhas assim muito legal adorei e também tem uma coisa super diferente que eu não vi em nenhum stand e eu não vi em nenhum lugar que é o kit de slime que você vai fazer sua própria slime vem lá as coisinhas pra você fazer slime isso que é muito legal porque às vezes você não encontra as coisas pra fazer slime pelo menos lá já vem as coisas e você faz é muito, muito legal e gente eu adorei muito com certeza eu quero comprar aquelas slimes eu quero comprar porque elas são muito boas e eu quero comprar do kit gente pra mostrar pra vocês como que é então logo mais vai lançar muita slime se você nunca via slime boas pra comprar agora nesse ano vai ter muita slime legal gostosa vai ter muita slime clear eu amo slime clear e vai ter muita areia cinética muito isso é muito mesmo gente então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de slimes areia cinética e squish muito legal adorei fazer esse vídeo adorei conhecer esses slimes novos essas areia cinética gente já saiu o resultado 300 caderninhas que é uma brincadeira que a gente faz aqui até acabar o mês de março então lá já saiu o resultado de quem a ganhadora da semana que são duas ganhadoras por semana todo domingo tem duas ganhadoras até acabar o mês de março é então as ganhadoras foram Julia Ellen Julia e e Ana Clara Fertonani olha aqui gente a Julia Ellen Julia comentou 656 vezes e a Ana Clara Fertonani comentou 152 vezes olha isso gente essa brincadeira é assim você tem que comentar muito lá nas minhas fotos aqui nos vídeos elas comentaram bastante então lá elas foram a ganhadora é a gente usar um aplicativo pra saber então não depende de mim depende de vocês então vão lá me seguir no Instagram e também comente aqui muito no YouTube lá no Instagram nas minhas fotos beijo com a Julene e abraço quentinhos e tchau tchau tchau